Em Nova Sintra, na Ilha Brava, a escassez de água continua a criar enormes constrangimentos à população local que vive numa penúria. De acordo com alguns moradores da cidade, o líquido precioso disponível nem sequer chega para o consumo diário. A falta de água na Ilha Brava é um problema que se arrasta há muito tempo e, de acordo com a população, a situação tem complicado dia após dia, chegando até a faltar o líquido precioso para o consumo. Grande parte da ilha depende da água que cai da nascente situada na localidade de Encontro, nos arredores da cidade e que abastece quase toda a ilha através do sistema de bombagem. Mas a falta de chuva que se registrou nos últimos anos diminuiu consideravelmente a sua capacidade de socorrer a população. A agropeça tinha dificuldade nessa água que vinha assim, porque na outra duas semanas sem água ali é complicado, porque ali é mais ou menos assim, vamos dizer, tem problema de água e também, se tem água, nunca pode te lavar, sobreviver, vou entender. A água na Ilha Brava é assim, mal, 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 mal. Nós não estamos morrendo para não te encher, de vez em quando, não tem água, nem água para beber, nada, nada. Só para mim, eu tenho noção hoje de dia de água, mas quem tinha de mim, meio bidão de água. Eu não tenho terço, Minas Santana não tem terço com sexto. Sinceramente, hoje, água já tem quase tanto tempo que nunca tem nem, que se bem a quantidade, nem palavra, que farem outra coisa. Não menos preocupante é a situação dos agricultores que veem as suas plantações com dias contados e que, para além da falta de água para irrigação, também queixam-se da sua má distribuição. Eu sou completamente uma pessoa destruída. Para mais uma questão de o quê? Eu, depois que aquela outra senhora ali bem pra brava, que vem ficar chefe ali, eu nunca sabia. Tudo bem que o barra reclama a água, mariado para a zona, para a área, ele tem desculpa de dar água. Mas, ah, é água, e que está pouco, que ele quer outro. Mas, ali que está em água, pouco. A água está mal distribuída. que é o pouco que ele é, não te deseja, que nós tudo que beba ele, como é que deve ser. É verdade, nós temos ele mesmo presente. Coisa que não se afetava na praia mesmo como agricultor, ou como um bravense, é algo que nunca tem nem para o consumo de casa, principalmente para nós agricultores. E quando nunca tem nem água, aquela praia mesmo está passando, e mesmo centenas de contas que a gente fica perdido dela. Nunca estou de mesmo, nem diante da cara, para chegar a nós, talvez nós agricultores, para perguntar que situação que não tem nem, que situação que se passa, porque hoje nunca sabe mesmo, de ali há alguns anos, de ali há alguns meses já, quase melhor para, para fazer o trabalho de limão. Durante a nossa reportagem, contatamos a delegação local da Água Brava, que mostrou-se indisponível para reagir no momento, mas avançou que a instituição irá pronunciar-se posteriormente.